Volta a chover forte na região sul do Brasil. Ventos em um sistema de baixa pressão espalham pancadas de chuva entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, com risco de granizo. Já no centro do país, ventos no sentido anti-horário, no alto da atmosfera, formam nuvens de chuva. Em Porto Alegre faz 31 graus, em Teresina 40. Em Campo Grande, chove forte e faz 29 graus. Em São Paulo, 29 também. Em Palmas, 32. Goiânia também tem temporais e máxima de 27 graus.